Oi gente, tudo bem com vocês? Chuchu, graças e paz. Lembrando que se vocês não estiverem bem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom. Gente, o vídeo de hoje é o que, Letícia? Respondendo perguntinhas de vocês, que vocês deixaram lá na comunidade, e a gente vai responder hoje. Isso mesmo. Então, bora lá, gente, pro vídeo, ó. Ah, já quero pedir, a gente já quer pedir no começo desse vídeo, pra você deixar bastante like, tá? Nesse vídeo aí, gente. Compartilha o nosso canal, gente, pra que o nosso canal continue crescendo, e assim a gente se torna uma família bem grande aí, pra glória de Deus, tá bom? E é isso, ó. A primeira pergunta é da Sandra Santos. Um beijo pra você, Sandra. Muito obrigada por você ter deixado sua perguntinha aqui na comunidade, tá? E ela perguntou assim, Oi, oi, qual cidade vocês é? E quanto tempo você tem canal aqui no YouTube? Bom, amiga, nós moramos aqui no interior, tá? De São Paulo, é, na cidade chamada Bauru. Somos de Bauru, e eu tenho o canal aqui no YouTube, amiga, o ano que vem vai fazer cinco anos de canal, tá? Então, tem cinco anos aí que estamos na peleja, minha filha. E é isso, tá? Próxima perguntinha é da Rosa Souza, e a perguntinha é pra Letícia. Um beijo pra ela, filha. Beijo. Beijo pra você, amiga linda. Obrigada por ter deixado sua perguntinha aqui na comunidade, tá? E ela perguntou assim, Letícia. Que amo. A minha pergunta é, você pretende se casar nova assim como sua mãe casou? Gente, então, por enquanto eu namoro só, né? Mas se for da vontade de Deus, sim. Se não for, mais pra frente, contigo na frente, entendeu? Então é isso, gente, respondido. Se for da vontade de Deus, ela vai casar nova que nem a mãe fez, se não for, gente. Não vai. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Agora, a próxima perguntinha. Tatiane, Tatianes, Chardocin, é isso, né? Eu acho que é isso, amiga. Tatiane Chardocin. Eu acho que é isso, tá? Se eu tiver pronunciado errado seu nome, amiga, me perdoa, tá? Um beijo pra você e obrigada por ter deixado sua perguntinha. E ela perguntou assim, o menino que lavou a louça é namorado da Letícia? Sim, é namorado da Letícia. É o Danilo. Tá bom, amiga? Beijo pra você. A próxima perguntinha. Gente, a próxima pergunta é relou. É relou. A próxima perguntinha, olha, é da Naeli Paula. Naeli Paula, um beijo pra você. Obrigada por sua pergunta. E a pergunta que ela fez, gente, foi uma pergunta que eu não entendi, tá? Não entendi o que você quis dizer com a sua pergunta, amiga. Ela perguntou assim, o que vocês pensam sobre sexualidade? Não entendi a sua pergunta e não entendi qual... Pra que lado você quis levar essa pergunta? Sinceramente, eu não entendi. Eu até falei pra Letícia, eu falei, nossa, eu até ia colocar aqui embaixo, né? Pra você ser mais clara na sua pergunta. Mas aí eu deixei pra lá, sabe? Porque eu não sabia se você ia ver pra poder estar respondendo, né? Pra eu poder estar vindo aqui respondendo a sua pergunta mais claramente, entende? Então, como eu não entendi a sua pergunta, amiga... Então, assim, você perguntou o que vocês pensam sobre sexualidade. Gente, olha, eu não tenho nada contra, tá? Então, é isso. Só que eu posso responder, amiga. Tá? Não entendi. Não entendi mesmo. Eu não sei se você quis perguntar sobre a sexualidade fora do casamento ou dentro do casamento. Ou se você quis perguntar sobre a sexualidade de cada pessoa. Né? De homem, homem, mulher, mulher. Não entendi, tá? Então, por isso, eu não vou saber te responder mesmo. Tá bom? Mais um beijo e obrigado por ter deixado a sua perguntinha, tá bom? Bom, próxima pergunta é da Jocelina Maria Silva. Pra Letícia. Letícia, eu não tenho perguntas pra você. Ah, um beijo pra você, tá, Jocelina Maria Silva? Deixa eu abençoar e obrigado por ter deixado a sua perguntinha. Letícia, eu não tenho perguntas pra você. Mas eu queria deixar aqui que você é linda. Acho você também muito companheira da Nath. Obrigada. Que Deus abençoe você grandemente. Amo os vídeos. Miguel. É, verdadeiramente, gente. A Letícia não é minha companheira. Miguel, não, filho. Não faz barulho aí, não. É verdadeiramente. Nós somos muito companheira, né, Le? É. É, porque a Letícia tá mais tempo comigo do que a Amanda, gente. Amanda, ela tem uma vida mais... Muito corrida. É, muito corrida. Amanda acorda bem cedo, vai pro trabalho. Tem vezes que a gente nem vê a Amanda e só vê de noite. Só vê a noite, gente, quando ela chega da faculdade. Então, sabe, tem vezes que a gente só vê a Amanda quando ela chega em casa depois da faculdade. Porque ela fica em semana de prova. Então, pra quem faz faculdade, gente, é muito corrido, sabe, a vida de quem faz faculdade. E ela já acorda cedo, vai pro trabalho. Do trabalho, ela vai pra academia, tá? O dia que dá pra ela ir pra academia. Porque quando é semana de prova, às vezes ela nem vai. Ela vai direto pra faculdade, gente. Sai do trabalho, vai direto pra faculdade. E fica lá e vem embora só à noite mesmo. Então, por conta disso, assim, sabe, eu sou mais apegada com a Letícia, né? Não é que eu sou apegada, a gente é mais próxima. É. Né? Ela tem que ser mais próxima de mim. Porque a gente tem mais tempo, sabe, pra poder ficar junto. Não que eu não seja apegada com a Amanda. Não é isso. Eu e a Amanda também, sabe, somos apegadas. Só que por esse motivo agora, né, que ela tá com essa vida mais corrida, né, trabalhando, faculdade. Então, fica um pouco mais difícil da gente ficar mais tempo juntas, sabe? Mas, assim, a Letícia se tornou mais a minha companheira hoje em dia do que a Amanda por esse motivo. Mas quando a Amanda não trabalhava, a Amanda não trabalhava, gente. A Amanda não fazia faculdade. A Amanda também era muito apegada comigo, sabe? A gente era muito companheira. Mas por conta disso, né, dessa correria da vida dela, que é normal, né, gente. Vai chegar uma hora também que a Letícia vai ingressar aí na faculdade. Ela também vai, né, não vai ter mais tanto tempo, né, pra gente poder ficar tão juntas assim, né? Por sermos tão companheiras assim. Mas só por esse motivo mesmo, tá? Mas, de fato, a Letícia é mais minha companheira mesmo. Ela é muito companheira mesmo, tá, amiga? Respondendo sua perguntinha aí. Bom, mas, enfim. É, Jocélia da Silva. Um beijo pra você, Jocélia. Muito obrigada pela sua pergunta, tá? Ela respondeu assim. A Letícia tem quantos anos? Ela é muito... E deixou um coraçãozinho. Ela é muito... Entendi, ela é muito... Um coraçãozinho? Então, tá, vamos interpretar. Ela é muito carinhosa. Ela é um amor. Ela é um amor. É, pode ser. Ela é um amor. A Letícia é um amor. Eu tenho 14, gente. Eu vou fazer 15 dia 26 de dezembro desse ano. Gente, eu tenho assim, olha. Você tem 3? Sim. Ah, então tá bom. O Miguel tem 3 anos, tá, gente? Vocês não perguntaram, mas ele tá falando. Não, mas na hora de eu... Eu vou ter a mulher com a cara, já tá... Eu vou ter assim, olha. Nossa. Entendeu, né, gente? Vocês entenderam. Bom, e é isso. Bora continuar aqui com as perguntinhas. Agora é da minha amiga, Rafaela Leal. Um beijo pra você, Rafa. Deus te abençoe. Obrigada por ter deixado essa perguntinha, tá? E ela diz assim, ó. Oi, lindonas. O que mais admiram uma na outra? Leia, você irrita com as mudanças de cabelo da sua mãe? Vejo que você é muito caprichosa, né? Zelosa com seus cachos. Por isso da pergunta. Amo vocês. Jesus abençoe vocês. Amém, amiga. Jesus te abençoe também. Então, bora lá, Letícia. O que mais admira uma na outra? Bom, o que eu admiro na Letícia, gente? Olha, pra quem não sabe aí, tá? A Letícia é eu escritinha. A Letícia é a cara do pai dela, gente. Mas ela é eu escritinha. De fato. Olha, só faltou nascer no mesmo dia que eu, minha filha. Porque até o mesmo signo nós duas somos. Baixa. Baixa, filho. Até o mesmo signo nós duas somos. Capricorniana, gente. Então, só faltou nascer no mesmo dia que eu, essa enxerida. Isso aqui é uma enxerida, gente. Brincadeira. Então, assim, eu admiro na Letícia, gente. Porque ela é uma menina batalhadora, sabe? Ela é sonhadora. Ela é muito sonhadora. E ela, sabe? Ela é uma menina que ela gosta de correr atrás, sabe? Daquilo que ela quer. Ela gosta de correr atrás dos objetivos dela. Se ela tem um sonho, ela não deixa ninguém parar ela, sabe? Por nenhuma palavra. Por exemplo, sabe? Ela tem o sonho de fazer curso de sobrancelha. De ser uma designer de sobrancelha. Pra gente poder trabalhar juntas. Então, sabe assim? Ela tá com isso no coração. E ela não deixa ninguém chegar nela e falar assim. Ah, mas você não vai conseguir. Ela não deixa ninguém desmotivar ela, entendeu? Ao contrário, às vezes, de mim. Né? Às vezes eu me sinto, gente. Às vezes eu me sinto assim pra baixo. Ainda mais quando tem pessoas assim, sabe? Que às vezes falam algumas coisas, sabe? Que entristece. Então, isso acaba mexendo comigo. A Letícia já não. A Letícia não deixa, sabe? Isso mexer com ela. Ela é bem... Ela é bem... Como é que eu posso dizer? Ela é bem firme, sabe? Naquilo que ela quer. Então, assim, eu admiro muito isso nela, sabe? Fora que ela é inteligente. Ela é amorosa. Ela é companheira. Ela é amiga. Então, ela é muito compreensível. Então, eu admiro muito ela por esses motivos e outros aí. Agora, e você, minha filha? O que você admira em mim? O que eu admiro em você é que você é uma pessoa muito forte. Muito forte. Muita amiga. Muito... Como que é aquela palavra lá? Tô tentando lembrar. Você falou minutos atrás que eu não tô lembrada. Esforçada? Esforçada. Entendeu? Ela luta muito também quando ela quer alguma coisa. Não, tipo... Ela não é aquela pessoa que, tipo assim... Começa uma coisa e já para, entendeu? Tipo, ela é muito esforçada. Eu vejo minha mãe muito esforçada. Na verdade, eu não tenho muita coisa a falar sobre minha mãe. Porque ela é uma mãe maravilhosa, entendeu? Ela é uma mãe perfeita. Uma boa amiga, uma companheira incrível. E é isso. E é isso. Agora, Lê. Você se irrita com as mudanças de cabelo da sua mãe? Tipo assim, gente. Não é questão de me irritar, entendeu? É questão, tipo assim, gente. Eu gosto de dizer, minha mãe, dela ser natural. Porque o cabelo dela é natural. Só que ela já não. Uma coisa que me irrita, tipo assim... É que uma... Tipo assim, gente. Pra quem não sabe, eu vou analisar o cabelo dela. Não sei quando. Não era nem pra ter falado isso aqui, mas tá. Vocês já estão sabendo na primeira mão. Vou analisar meu cabelo de novo, tá, gente? Vou deixar de ser cacheada. Tipo assim, gente. Uma semana, minha mãe tá lá. Amando o cabelo dela, cacheado. Nossa, não vou mudar, não vou mudar. Minha mãe passou por transição capilar, gente. Pra quê? Pra eu analisar de novo. Gente, eu aguento isso. Não aguento. Não dá. Aí eu falo pra ela. Não, mãe. Porque o cabelo cacheado. Você é bonita de cabelo cacheado. Ela não. Eu preciso analisar. Não tô aguentando mais. Ah, sabe por quê, gente? Olha, eu acho muito bonito. Eu acho muito lindo, sabe? Quem tem cabelo cacheado. Mas quem cuida dos cachos, gente? Que nem a Letícia. A Letícia, ela ama ser cacheada. A Letícia, sabe assim? Ela pede pra gente comprar os produtinhos, sabe? Pra poder usar, pra poder definir. Ela tem, vamos dizer, mais tempo pra isso do que eu, gente. Eu não tenho tempo de ficar na frente do espelho, sabe? Ficar, é assim, ó, cachinho por cachinho. Fazendo esse negócio assim, gente. Solta, dedo por dedo. É dedo por dedo, não. Mexa por mexa, sabe? Eu não tenho essa paciência, sabe? De ficar fazendo isso. Então, assim, pra quem tem paciência de cuidar do cabelo que nem ela. Pra quem se dedica que nem ela. Ama seus cachinhos. Não abre mão dos seus cachinhos. Eu parabenizo. Tira meu chapéu, gente. Tá? Acho lindo. Maravilhoso. Mas, no meu caso, eu passei, realmente, como ela disse, pela transição capilar. Foi muito difícil mesmo. Você vê aquele tufo, assim, sabe? Crescendo. E eu tacava um monte de gel no meu cabelo. Vivia com o meu cabelo mais preso até hoje. Vocês podem ver aí nos vídeos, né? Que eu vejo. Na maioria dos vídeos, eu apareço mais com o meu cabelo preso do que solto. Mas, assim, gente. É, eu... Eu gostei, sabe? Gostei, mas não gostei. Por quê? Porque dá muito trabalho. E o cabelo liso, eu acho que ele dá menos trabalho que o cacheado. Por quê? Você lavou o cabelo? Não, filho. Para. Você lavou o cabelo... Você lavou o cabelo e depois você bate o secador. Pronto. O seu cabelo tá arrumado. Às vezes, você acorda com o cabelo, minha filha. Com o cabelo liso, assim, sabe? Você acorda. Você nem precisa, gente. Muita coisa. Às vezes, só assim com a mão, ó. Passou pro lado aqui. Pronto. Tá linda. Maravilhosa. Entendeu? E o cabelo cacheado, não. Tem todo um processo pra você deixar ele bonito. Pra você deixar ele, sabe, arrumadinho. E olha pra minha cara, gente. Eu não tenho, gente, paciência pra isso. Não tem. Não dá, sabe? Tô sendo verdadeira com vocês mesmo. Não dá. Mas também, tipo assim, gente. E se ela quer alisar, eu apoio ela, entendeu? Por mais que eu prefira ela assim, tudo bem. Entendeu? O marido não gosta, gente. Tá? Eu de cabelo cacheado. Ele prefere até o meu genro. O meu futuro genro. Prefere eu de cabelo liso. Pra vocês terem noção. Então, né, minha filha? Indo aí, junto com a maioria, né? Eu vou alisar o cabelo, gente, tá? Não sei quando ainda mais irei alisar, tá bom? Bom, agora, deixa eu ver aqui. Ela teve outra perguntinha? Vejo que você é muito caprichosa, né? E zelosa com os seus cachos. Por isso da pergunta. Amo vocês, nos abençoe. E é isso, Rafa. Respondendo sua perguntinha. Obrigada, meu amor, pela sua pergunta. Pelo carinho, tá? Rafa, tá sempre aqui também com a gente, tá? O cheiro, minha amiga. Deus te abençoe. Agora... Vanessa Cristina, um beijo pra você, amiga. Deus abençoe. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Tenho um carinho imenso pela Vanessa, pela família da Vanessa. Não nos conhecemos pessoalmente ainda. Mas a nossa amizade, gente, assim, sabe? É tão verdadeira que é como se a gente já se conhecesse, entendeu? Mas eu creio que um dia Deus vai preparar oportunidade pra gente se conhecer, pra gente poder sentar com a nossa família, sabe? Rir muito. Contar aí, sabe? As nossas experiências que a gente já teve com Deus. Bom, enfim. Beijo pra você. Um beijo pro Vitinho. Um beijo pra Evelyn. Amo essa família, gente. Ela colocou assim, ó. Oi, amiga linda. Amo muito você. Também te amo. Sinto que já te conheço pessoalmente, viu? Mesmo sem nunca termos visto pessoalmente. Gente, eu também sinto isso, amiga. Minha pergunta é... Amiga, vocês têm algum tique como a minha? Acho que tique é todo dia, gente. Bom, tique, gente. Eu tenho. Eu tenho tique. Quando a minha ansiedade tá bem atacada, eu fico com a mão assim e eu fico fazendo isso, ó. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Ou então, sabe o que eu fico fazendo? Batendo o pé assim, ó. É que vocês não tão vendo. Eu fico fazendo assim, gente, ó. Com a perna. Então, isso daí, sabe? Pra mim, eu considero um tique ou uma mania. Sabe? Agora você tem, Letícia? Ah, sei lá. Só não consigo ficar quieta. Parada. Tipo, sabe? Sem ficar mexendo na minha coisa. Agora ela parou. Mas antes ela ficava roendo unha. É, verdade. Mas agora ela parou. Mostra as suas unhas. Essas unhas eram até bonitas, gente. É o que fiz, ó. Não é fácil. Bom, aí... Deixa eu ver aqui a próxima, amiga. Qual o perfume preferido das duas? E qual a qualidade de efeito é mais evidente uma na outra? Já até já sei. A sua é de efeito. Eu acho que é o mesmo que eu. Bom, tá. Vamos responder o perfume. Qual o perfume preferido das duas? O meu perfume, amiga, preferido... É aquele Egeo doce, tá? Do Boticário. Amo, amo. Amo. Porque eu amo perfume doce. Oi. E o meu perfume é preferido é do Lucaneto. Ah, vocês estão vendo isso, né? E o seu perfume preferido, Leia? Ah, eu não sei. Porque toda vez que acaba, eu sempre compro um diferente. Ah, gente, eu não sei. A sinceridade da Letícia é tudo, né? Fala a verdade. Ah, gente, qualquer perfume que você gosta. Tipo assim, o que você já ganhou, filha, que você falou assim, nossa, esse perfume aqui, olha... Aquele que a Amanda me deu e o que o Danilo me deu. Qual que é o nome? E o que você me deu também é muito bom. Qual que é o nome? Qual? O que a Amanda te deu? Eu não lembro, eu só tenho a caixinha. É do quê? Da Boticário? Também não lembro. Nossa. Gente, ela não lembra, tá? Mas o que você me deu também é muito bom. Tá, e você também não lembra o nome? Não lembra o nome, gente. Ai, meu Deus, tá? Agora é a qualidade. Qual qualidade e defeito? Bom, a qualidade eu acho que a gente respondeu, né, amiga? Na outra pergunta aí. A qualidade da Letícia, gente... A Letícia é muito companheira, muita amiga. Ela é compreensível, sabe? Ela é uma menina esforçada, amiga. E assim, o que eu admiro da Letícia é que ela é muito compreensível. Quando ela, tipo assim, sabe? É que a gente compra tal coisa que ela quer. E às vezes naquela hora não dá. A gente fala pra ela, Lê, não dá agora. Você vai ter que esperar. Aí ela fala, tá bom, mãe. Então, tudo bem. Não dá pra comprar, vou fazer o quê? E ela não fica, sabe, gente? Chateada. Ela não fica aborrecida. Pelo menos, assim, eu não vejo ela, sabe? Se ela fica triste, porque ela não mostra, sabe? Assim, fica na hora. Mas depois não é que ela... Não é que ela é jovem que fica, sabe? Bicuda. Não, mas deixa eu falar. Só que caso que você não compõe um brinqueado, eu fico chateada. Agora, agora, Letícia. E eu tô respondendo dele, vocês tão vendo, né? Então, assim, amiga, essa é a qualidade, sabe? Que eu acho na Letícia, fora outras qualidades que eu já falei que ela tem, tá? Inúmeras. Bom, e defeito. Letícia é teimosa. Letícia é teimosa, gente. Pensa numa menina teimosa. Essa menina aqui, ó. Eu acho que eu devo ser teimosa também. Eu acho não, gente. Eu sou uma pessoa muito teimosa também. Então, assim, às vezes, nas duas, bate um pouco de frente, né, Letícia? A gente parece duas adolescentes dentro dessa casa. Vocês não têm noção. É porque eu não compartilho com vocês. Porque nem tudo a gente pode mostrar. Nem tudo a gente pode compartilhar, né? Mas tem dias aqui, gente, que ele se pega, sabe? Às vezes, discutindo por coisas assim, sabe? E meu esposo olha assim pra nossa cara, sabe? Tipo assim, ele fala, meu Deus do céu. Eu tenho duas adolescentes dentro de casa. Duas crianças. Então, assim, sabe? A gente é muito parecida. Muito parecida mesmo. Então, por isso que, às vezes, a gente, sabe, é... Acaba se discutindo. Acaba, é, sabe? Discutindo. Porque ela é geniosa, sabe? Eu também sou um pouco geniosa. Ela é teimosa, gente. Eu também sou. Então, você já viu, né, amiga? E, Mi, qual é o defeito? Fala a verdade. Mãe, o meu defeito é perfume e óleos. Perfume e óleos. Não, não. Eu sou cheio com vida. Eu sou cheio com vida de óleos. É que você deixa... Ah, tipo assim, alguém chega em você e fala alguma coisa que vai te fazer mal, entendeu? Você deixa muito isso tomar conta de você, entendeu? É. Isso é verdade. Tipo, gente, olha aqui. Suponha, eu vou chegar em você e falar alguma coisa que vai te magoar. Tudo bem, na hora você vai ficar triste, vai. Mas tem que colocar uma coisa na sua cabeça que não, você não pode deixar, entendeu? Você é mais forte do que isso. Tá entendendo? Aí, tipo, a pessoa chega na minha mãe e fala e ela fica triste porque é um mês. Uma cota ela fica triste, você entende? Aí, tipo, eu vou lá tentar ajudar ela e ela não. Ela não... Tipo, ela deixa esse negócio tomar conta dela, você tá entendendo? É, eu deixo aquilo. Eu fico pensando naquilo, sabe? A palavra que a pessoa falou, sabe? Fica ecoando, sabe? Assim, na minha cabeça. Aí, daí, aquilo me deixa mal por vários dias, entende? Então, tipo assim, me desmotiva, sabe? Daí, eu quero desistir, sabe? Dos meus sonhos por conta daquilo, porque eu acho que eu não sou capaz. Peraí, filho. Deixa sua mamãe ver se tá vencido. Peraí, gente. Sabe? Aí, eu quero desistir, sabe? Dos meus sonhos. Eu quero desistir daquilo que eu tava focada. Porque assim, gente, ó. Quando eu foco numa coisa, sabe? Assim, eu quero... Ela foca. E firme. Ela foca. Entende? Que nem mesmo o canal. O canal, eu tava bem focada mesmo no canal em postar vídeo de domingo, de sexta a domingo pra vocês. Mas teve dois dias aí que eu já vacilei, que eu não postei. Por quê, gente? Porque eu fiquei mal. É sério mesmo, sabe? Eu fiquei mal. Eu fiquei pra baixo. Então, assim, eu pensei até em desistir. Eu tô falando sinceramente pra vocês. Eu pensei até em abandonar o canal. Até comentei com a Letícia. É... Porque, sabe, gente? Porque às vezes você... Você rala tanto, sabe? Você luta tanto. E às vezes você não tem... É... Como é que eu posso dizer? Às vezes você não chega, sabe? É... No objetivo que você... No objetivo que você queria chegar, né? Que nem mesmo. Pra quem já sabe aqui, eu já falei, né? É... Pra quem mexe... Pra quem trabalha, gente, né? Com o YouTube. A gente... A gente tem uma meta pra poder bater ali, sabe? Todo mês, sabe? No YouTube pra você receber. Então, a meta pra você atingir são 100 dólares. Mas pra você chegar em 100 dólares, você precisa ter mais de mil visualizações cada vídeo. Porque mil visualizações, gente, é um dólar que você ganha. Então, tem uma barrinha ali, sabe? Lá no Google AdSense. Que aquilo vai juntando, sabe? Você vai juntando ali, sabe? Os dólares. Até chegar em 100 dólares. Chegou em 100 dólares, o AdSense pega e te paga, entende? Aí tem todo um trabalho. Porque depende, sabe? Se o dólar estiver alto, você pega um dinheiro em um bom. Se o dólar estiver baixo, você pega um dinheiro em um baixo. E também depende das visualizações, gente, né? Então, assim, às vezes eu olho, sabe? Assim, eu vou dormir de madrugada, né, Letícia? Eu tenho todo um carinho, sabe? De me dedicar aqui pro canal. De editar o vídeo pro canal. Eu vou dormir 3 horas da madrugada, pra no outro dia acordar, pra gravar de novo. Aí você olha assim, sabe? Às vezes lá nos vídeos, não tá, sabe? Assim, com umas visualizações que você queria que tivesse, sabe? Assim, pra você tá recebendo todo mês, entende? Que nem mesmo. Esse mês agora de dezembro, gente, com certeza eu não vou bater a meta de novo. Por causa das minhas visualizações. Porque pra receber, como eu disse, eu preciso de mais de mil visualizações. Em cada vídeo, tá? Pra eu poder receber. E não é só em um vídeo. Eu tenho que postar vídeo, sabe? Assim, frequentemente. E cada vídeo que eu postar, gente, tem que ter mais de mil visualizações. Pra eu poder tá recebendo. Do YouTube. Se eu tiver menos de mil visualizações, eu não ganho um dólar. Então, sabe assim? É todo um trabalho. Então, assim, isso tava me desmotivando, sabe? De uma certa forma. Eu falei pra Letícia. Eu falei, nossa, né? Eu tô triste, sabe? Eu tenho orado tanto. Pedido pra Deus, sabe? Pra Deus abençoar, né? As visualizações do meu canal. Pra o meu canal, assim, sabe? Pra eu poder receber, sabe? Todo mês o canal. Pra eu poder ajudar em casa. Porque eu não queria ter que voltar a trabalhar fora, sabe, gente? Que nem mesmo. Voltei com as unhas agora, sabe? Também é uma coisa que é lento. Porque até eu, sabe? Conseguir as minhas clientelas. Vai um tempo, sabe? Exige, assim, muita fé. Que nem o canal, gente. Exige muita fé mesmo, sabe? Então, assim. O que não me deixa desistir do canal. É o que, gente? É o meu sonho, sabe? De um dia abrir ali, sabe? YouTube Studio, sabe? Assim, o meu canal ter feito aquele boom, sabe? Eu oro a Deus, gente. Eu falo pra Deus. Senhor, eu não quero ser rica. Gente, sinceramente, sabe? Eu tô abrindo meu coração. Eu tô falando de verdade pra vocês. Eu falo pra Deus. Eu não quero ser rica. Eu só queria receber, Senhor, sabe? Pelo menos aí. Que eu acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com YouTube aqui, gente. Eu falo pra Deus, sabe? Meu sonho é só receber, Senhor, sabe? Um salário mínimo. Tá bom demais. Mas o que é um salário mínimo hoje, gente? 1.300 reais por mês. Pode. Aham. 1.300 reais por mês, né? Ou até que se fosse 1.000 reais por mês. 800 reais por mês. Tava bom demais. Mas que fosse todo mês, entende? Todo mês. Que fosse um dinheiro que eu pudesse contar. Um dinheiro que eu pudesse, sabe? Fazer as coisinhas. Ajudar dentro de casa. Poder comprar as coisinhas que eu quero. Poder comprar as coisinhas que as meninas querem. Sabe? Mas quando a gente vê, sabe? Que é tão difícil. Às vezes você se sente sim, sabe? Desmotivada. Você se sente triste. E o que não me deixa parar é o quê? Sabe? Esse sonho que eu falei pra vocês, sabe? Que eu tenho fé, gente. Eu tenho fé, sabe? Que um dia eu vou chegar lá. Porque o canal vai fazer cinco anos, gente. Cinco anos. Então, assim, é cinco anos que eu tô na luta. É cinco anos, sabe? Assim que eu tô me dedicando pro canal. Sabe? Assim, já pensei já mesmo que nem sumi. Do nada, assim, né, Letícia? Eu falei pra Letícia esses dias. Falei, ah, Letícia, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou parar. Vou dar um tempo, sabe? Eu vou sumir. Sabe? O ano que vem eu volto. O ano que vem, sabe? Assim, eu pego mais firme no canal. Mas eu tô tão pra baixo. Eu tô tão triste. Que, sabe? Isso tá mexendo comigo. Eu falei pra Letícia. Mas aí a Letícia pega, sabe? Ela me motiva. Ela me coloca pra cima. Ela fala pra mim, sabe? Mãe, se é o seu sonho. Continua, né? Não desiste. Não desiste. Porque eu creio que uma hora, mãe, você vai chegar lá. Porque tanta gente, sabe, gente? Tem a sorte, né? De... Tanta gente não, né? Não é tanta gente, sabe? Tem poucas pessoas, né? Que tem essa chance, sabe? De postar um, dois vídeos e já viralizar. Entende? Já viralizar. E, sabe, esse tudo que posta, sabe? É... Duas mil, três mil, quatro mil visualizações e tudo que posta. E eu, infelizmente, gente, sabe? Tô nessa luta, sabe? Mas eu creio que tudo, tudo, sabe assim, que eu tô fazendo, gente? Vai ter uma recompensa, né? Deus tá vendo o meu esforço. Eu creio que não tá sendo em vão, sabe? Eu creio que não tá sendo em vão. Eu creio que eu tô construindo, sabe? É... Degrau por degrau. Tô construindo uma alicerce, sabe assim? Pra quando eu chegar lá em cima, sabe? Assim, eu ver, sabe? Olhar pra trás, gente. Ver, sabe? Que não foi fácil chegar onde eu cheguei, sabe? Que foi Deus que me permitiu, sabe? Chegar onde eu cheguei. Então, eu não parei ainda, porque eu amo. Eu amo, gente. Eu amo isso daqui, sabe? Eu amo compartilhar a nossa vida simples com vocês. Eu amo, de alguma forma, sabe? Ajudar vocês do outro lado. E também evangelizar através dos meus vídeos, sabe? É uma forma, né? De Deus tá falando com vocês aí. É uma forma de Deus tá me usando pra poder curar, pra poder libertar, pra poder alcançar alguém do outro lado aí. Então, assim, o que não me deixa parar é o sonho de um dia, sabe assim? Chegar lá e, sabe assim? A minha fé, gente, né? A minha fé em Deus, saber que vai dar certo, sim. Sabe? Vai dar certo. Eu vou chegar lá e o nome do Senhor vai ser glorificado, sabe? Eu vou ter esse sonho realizado, que é de receber todo mês o YouTube. Mas pra isso, eu conto com vocês, né? Porque se não fosse, gente... Por vocês? Por vocês, esse canal não estaria até aqui. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês, sabe? Por estar deixando os comentários aqui. Por estar deixando o like. Por estar vendo os nossos vídeos do começo até o fim. Vendo os anúncios. Gratidão a Deus mesmo pela vida de cada uma de vocês. Então, se não fossem vocês, gente, esse canal não existiria. Então, eu sou grata muito a Deus pela vida de cada uma de vocês. E grata a Deus também. Porque se não fosse Ele, eu não teria chegado até aqui. É como eu sempre costumo colocar na abertura do meu vídeo. Porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Tá bom? E é isso, pessoal. Agora, respondendo aqui a outra perguntinha, amiga. É da... O nome dela é Stephanie. Ela é de Sorocaba. Um beijo pra você, Stephanie. Um beijo pra Sorocaba, gente. Eita, Glória. Tá escrito aqui. Eu sou nova no canal. Seja muito bem-vinda, minha flor, viu? Seja bem-vinda à nossa família aqui. Você tem um casal de filhos? Não, amiga. Eu tenho... Sou mamãe de três filhos, tá? Tenho a Amanda, que é a mais velha. Tenho 21 anos. Vai fazer 22 no ano que vem. Tenho a Letícia, que vai fazer 15 anos no mês que vem. E tenho a raspinha do Tacho aí, que é o Miguelzinho, que você tá vindo aí, né? Falando aí no... No de fundo aí. Miguel tem três anos, tá? Ahn... Deixa eu ver. Gosto dos seus vídeos. Sou a Stephanie de Sorocaba. Muito obrigada, meu amor, pelo carinho, pela companhia. E obrigada, viu? Por você estar fazendo parte aqui da nossa família. Um beijo pra você. Deus te abençoe. A próxima pergunta é... Fernanda Michele. Um beijo pra você, Fer. Deus te abençoe. Oi, Nath. Gostaria de saber qual a sua religião. Eu gosto muito de assistir o seu canal. Mande um oi pra Belém do Pará, que é a minha cidade. Tchau. Um beijo, Belém do Pará. Nossa, gente. Que bênção. Fico tão feliz, gente. Quando vocês colocam aqui, sabe? De que cidade vocês estão falando? Pra eu poder saber, sabe? De onde vocês são. Nossa, um beijo, Belém do Pará. Gente, Belém do Pará é uma cidade muito bonita, né? Um beijo, amiga, tá? Pra sua cidade aí. Respondendo a pergunta dela. Qual é a sua religião? Nós somos cristãs. Tá, amiga? Somos cristãos. Eu me batizei ali em 2008. Eu me batizei ali em 2008. E já tenho um tempinho aí de caminhada com Cristo. Logo em seguida, depois de 5 anos e 8 meses, o amor aceitou a Jesus, né? E a Amanda e Letícia eram só apresentadas, né? Porque pela idade de altinhos, elas não podiam batizar. A Amanda batizou também faz um tempo, tá? Inclusive, tem até vídeo aqui no canal. Se você quiser ver, é só você rolar aí pra baixo. Bem lá pra baixo, você vai ver o batismo da Amanda. E agora, do lindo, gente. Letícia e Danilo vão descer as águas pra glória de Deus, gente. Pra glória de Deus. Então, nós somos cristãos, tá, amiga? Bom, agora a próxima perguntinha. Alina Ruqueque da Silva Pessoa. Um beijo pra você, Alina. Deus te abençoe. Nath, qual é a igreja que você congrega? Nós estamos congregando hoje, tá? Na Assembleia de Deus Missionária. A igreja que você faz parte, permite usar maquiagem e brinco? Sim, amiga. Nossa igreja permite, tá? Desde que não escandalize, tá bom? Desde que não escandalize. Desde que a gente não use nada, sabe? Assim, que vai escandalizar a igreja, né? Nem Paulo diz. As coisas me são lícitas, Paulo diz. Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me levar por nenhuma delas, né? Ou seja, todas as coisas são lícitas, mas a gente precisa saber, amiga, né? O que usar, a gente precisa saber como usar, entendeu? Pra não escandalizar, tá bom? Que nem mesmo, somos cristãos, né? A gente sabe que a gente não pode ficar mostrando parte do nosso corpo, que nem decote, essas coisas, sabe? Que isso daí não convém, né, amiga? Nada, tá, gente? Nada contra quem usa, pelo amor de Deus, tá? Tô falando de mim. Nath Freitas, tá bom? Então, assim... A gente pode, sim, amiga, tá? Usar brinco, a gente pode usar maquiagem. Mas nada pra poder escandalizar a igreja. Nossa igreja, ela não é uma igreja que prega sobre doutrina, né? Então, assim, doutrina que eu falo assim, sabe? Doutrina que não pode usar calça, porque tem igrejas que não é permitido, né, gente? Nada contra, tá? Já congreguei, sim, igreja, gente. Sabe que era muito parecida com a Deus é amor, que você não podia usar brinco, você não podia usar calça, você não podia pintar o cabelo, você não podia usar uma maquiagem, né? Mas hoje, onde eu congrego, gente, nós podemos sim, tá? Porque o nosso pastor, ele não prega usos e costumes, tá bom? Então, assim, fora da igreja, tem até jovens que vai de calça pra igreja. E eles são muito bem recebidos, né? Por isso que eles vão ser mal recebidos, gente. Porque, pra falar bem a verdade pra vocês, gente, lá na Bíblia mesmo... Espera aí, filho. Lá na Bíblia mesmo, gente, não tá escrito, sabe? Se a gente... Que é pra gente usar só saia. Não tá escrito. A Bíblia diz que é pra gente se vestir com modéstia, né? E com respeito, eu acho que isso. Então, assim, nós podemos sim usar, tá? Brincos, podemos fazer maquiagem fraquinha, nada escandaloso, tá? Nada escandaloso, gente. A gente pode sim, tá? Usar bermuda, usar calça, usar brinco, usar uma maquiagem. Nossa igreja não tem nada contra isso, tá? Bom, e também, gente, não tenho nada contra, tá, gente? Quem não usa, tá bom? Como eu disse, já congreguei em igrejas que não podiam. E se você tá lá congregando, você tem que respeitar as doutrinas naquele lugar. Agora, se, tipo assim, se tá te fazendo mal, se você não é feliz congregando num ministério, aonde prega, né, sobre usos e costumes, então, amiga, ore a Deus, né, e vá procurar um ministério aonde pregue a palavra e aonde você vai se sentir, vai ter liberdade, vamos dizer assim, pra poder estar adorando a Deus usando um brinquinho, porque, gente, isso não é pecado. Não é pecado você colocar um brinquinho pequenininho, não é pecado você se cuidar, você colocar uma maquiagem, sabe? É clarinha. Gente, isso não é pecado. A gente tem que se cuidar mesmo, tá? Não é pecado. Pecado, gente, é você tá falando mal da vida dos outros. Pecado, sabe, é você tá defraudando o seu irmão. Pecado, sabe, é você tá desagradando a Deus, sabe? É desagradar o Espírito Santo. Isso sim é pecado. Agora, você se cuidar, pelo contrário, a gente tem mesmo que se cuidar, ainda mais a gente que é casada, né? A gente tem que se cuidar, sim, sabe, pro nosso esposo. Tem que tá sempre bonitinha, sempre bem apresentada, sempre bem arrumadinha, sabe? E pra sair também, gente, sabe? Sair, sabe, arrumadinha, uma maquiagenzinha clara, um brinquinho, sabe? Eu não vejo maldade nisso. Sinceramente, não vejo. Então, assim, amiga, é isso. Respondendo a sua pergunta. Nossa igreja pode sim e não tem nada a ver, tá? Não tem nada contra isso, tá? Deixe que não escandalize. Então, um beijo pra você, Alina Borqueque. Deus te abençoe. Bom, a outra perguntinha é Rosa Souza. Bom dia, minha linda. Você tem vontade de viajar com a família? Um beijo pra você, Rosa Souza. Deus te abençoe. Obrigada pela sua perguntinha. Ah, nós temos, né, Letícia? Vontade de viajar e viajar pra onde, Letícia? Conhecer o quê? A praia. A praia. Eu amo praias. Ela colocou assim, ó. Eu amo praias. Ó, Cessinha, você gostaria de conhecer as praias do Ceará? Nossa, amiga do céu, olha pra nós. Agora sente e chora, amiga, junto com a gente. Gente, é o nosso sonho. Nosso sonho é conhecer as praias do Ceará. Mulher, que coisa mais linda. Meu Deus, andar, sabe, naqueles negócios que você senta assim. Tobogã? Hã? Não é tobogã. Não é tobogã, que você senta assim, você desce assim e cai, sabe, assim, direto na água, assim. Ué. Ah, esqueci o nome daquilo, Letícia. Aqui senta na cadeirinha. Senta o negócio assim. Ah, como que é o nome daquilo? É tobogã. Ah, gente, agora eu esqueci o nome daquele negócio que senta. É tobogã. Sabe assim, esqueci, esqueci. Não é tobogã não, Miguel. Sabe, poder andar de jipe, sabe, naquelas areias, assim. Meu Deus. Gente, é o sonho. É o sonho de qualquer pessoa, eu acho. Pelo menos o nosso é. Mas um dia, gente, eu creio em nome de Jesus que Deus vai permitir a gente realizar o nosso sonho, sabe, de poder ir na praia, de poder conhecer a praia junto com a minha família. Então, assim, é o nosso sonho, amiga, tá? E principalmente conhecer, minha filha, as praias do Ceará que são lindas, realmente, são maravilhosas. Um beijo pra você, Rosiane. Deus te abençoe, meu amor. Agora, a pergunta é, Isabel Campos Neto. Um beijo pra você, Isabel. Isabel também está sempre por aqui, tá, gente? E a pergunta dela é essa, gente. Olá, lindona. Tudo bem com vocês? Gostaria de saber se Letícia tem vontade de fazer uma faculdade. Se ela tem vontade de fazer uma academia. Que Deus derrame chuvas de bênção. Família linda. Obrigado, amiga. E aí, Letícia? Eu vou fazer uma faculdade? Fazer uma academia? Academia, sim, né, gente? Eu acho que até preciso, entendeu? Agora, sobre a faculdade, gente. Bom, foi como minha mãe comentou pra vocês, né? Que meu sonho é ser das águas de brancelha e fazer isso em seus cílios. Então, tipo, o meu sonho mesmo, gente, é, tipo, abrir um lugar pra trabalhar eu, minha mãe e minha irmã. Porque, claro, quem não sabe, minha irmã, ela quer fazer botox, esses negócios assim, entendeu? Então, tipo, se for a vontade de Deus de fazer uma faculdade pra frente, de alguma profissão. Porque até lá, gente, tem muito chão ele pra me mudar de alguma coisa. É, porque ela vai pro primeiro ano. Eu vou pro primeiro ano do colegial, ano que vem, entende? Então, tem muito chão pra mim escolher alguma coisa ou então fazer uma faculdade até então. Mas, por enquanto, gente, eu pretendo mesmo fazer só a extensão de cílios, entendeu? E desagre-se de brancelha. Então, assim, hoje, hoje, o que ela quer dizer é que não tá fazendo os planos dela, é já fazer uma faculdade. Mas, daqui três anos, é porque ainda tem chão, como ela disse. Quem sabe, né, gente? Se for a vontade de Deus. Mas, assim, eu queria muito, sabe? Que ela seguisse os passos da Mandinha. Oi, Miguel. Porque a Mandinha, gente, a Mandinha foi decidir o que ela queria ser quando ela tava no segundo ano da faculdade. Segundo ano do colegial. Então, assim, foi quando ela foi, sabe, assim... Realmente, sabe, decidir que ela queria fazer uma faculdade de biomedicina, tá bom? Respondendo sua pergunta, amiga. Bom, pessoal, eu tava aqui editando, tá, gente? Esse vídeo de perguntinhas e passou mais de uma hora. Então, pra não ficar um vídeo muito cansativo, um vídeo muito enjoativo, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então, a segunda parte desse vídeo, respondendo as perguntinhas, vocês vão estar vendo amanhã. Então, não perde aí, não, amiga. Deixa o sininho ativado, tá bom? Pra que assim que eu liberar o vídeo, você ser uma das primeiras aí, pra poder estar vendo aí as nossas respostas, tá bom? E é isso, meus amores. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Fica com a mensagem aí, pra poder fortalecer e edificar a nossa fé, ó. Beijo e tchau! E o nosso devocional de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, verso 2, que diz, Dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Minha amiga e meu amigo, a cena dos magos do Oriente partindo em busca do rei dos judeus é uma das mais precisas descrições sobre a adoração cristã. Eles queriam saber onde Jesus estava e não onde Jesus esteve. A adoração é a experiência diária de vida, nunca pode ficar no passado. Um verdadeiro adorador não se conforma em estar em um local onde Cristo não está. Você tem a certeza de que Jesus está com você? O Espírito Santo lhe diz, é tempo de encontrar Jesus. Nunca é tarde para recomeçar. Ore comigo, Pai querido e Pai amado, o exemplo dos magos que percorreram um longo caminho para adorá-lo, enquanto o Senhor Jesus era ainda um recém-nascido, mostra que eu devo adorar a Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E não importa se o caminho é longo, difícil ou até mesmo estreito. O que eu quero é adorar a Ti por toda a minha vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.